Boa sorte aí A gente já tá com dificuldade, a gente já tá com dificuldade, então vai começar com o pneu médio pra ficar mais merda ainda Sim Que é pra ajudar, né, o toque de caça O Peato já começou me avisando que o meu carro tá, o meu motor vai começar a perder o teu tempo Já rodei Não estou surpreso Acelerar devagar, porque o meu pneu tá amarelo Não consegui ajustar o meu carro na entrada da curva Perdi a frente e bati o carro Bati no stroll, na freada do hairpin E o carro como tá? Tá aqui, o roubico Então nem vai adiantar a estratégia do pneu Ah, eu já imaginava que não ia dar, mas tudo bem Será que a gente consegue os dois terminar? Um dos dois terminar, cara? Tá, então Muito frustrante, velho, os dois não terminarem Seria errado Tá bem frustrante a nossa falta de competência, realmente E aí eu não sei se é só o carro, velho Ah, eu acho que é uma mistura do carro e a gente também não tem a mãe na pista Ah, não tô em último De nada Não estou em último Não estou em último Então, eu falei de nada Ah, tá Não entendi nada Você só tem uma pessoa a agradecer Sim Valeu Amigo, você é um amigo Bom, é bom que eu vou estragar todo o resto de motor que eu tinha pra estragar nessa Aí na próxima eu coloco tudo com peça nova, foda-se É, e eu tô me lamentando por ter gasto as peças de motor nessa pista aqui Ah, mas não vai usar tanto a ponto de estragar Ai, caramba Tem até mesmo duas corridas depois dessa Quasei da pista Você vai chegar em mim rapidinho, velho, porque eu tô errando demais Não acho que não, cara Uma sequinta briga Ah, sim Ação 32, 435 Melhor que minha Que as minhas voltas de Tentativa de Poli Poli Tentativa de Qualify Você não conta, né? Você não completou nenhuma volta Quando a gente conseguiu fazer bem, a gente fez bem mais rápido que isso aí, vai? 1,32? Acho que não Ah, a gente fez 1,31 alguma coisa, pô Antes da Steam da Paula Vou ficar na frente na zona de DRS Nossa, velho, eu também tô Ah, agora tem DRS Só pra que que serve isso? Pra nada É, pra quando você chegar em mim Você já tirou 1 segundo 2 Ah, filho Eu tô Eu tô Eu tô perdendo muito a frente do carrinho estrecho aqui Vamos A instante A refidade E assim Sucesso Então Um Olha, tirei um segundo de macequinha, agora se abre. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18.5 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18.5 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18.5 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18.5 segundos. A diferença com o carro da frente é de 5.6 segundos. Ah cara, acho que fiz duas voltas sem errar. E errado. Seria sempre uma esperança. Ah, falei né. Falei, eu falei. A parte boa de terrado aqui é que o pneu dá tempo de esfriar. A única vantagem. A gente tem que apreciar as pequenas coisas da vida. Felicidades estão nos pecados. Tinha tirado o maior tempo do mazepim. A gente tem que apreciar as pequenas. 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 Será que a gente vai ficar disputando o penúltimo e penúltimo até o final? Essa pista? É Eu acho que eu não vou nem conseguir chegar a você É, é só errar mais uma vez e chega, cara Que você tirou 10 segundos na volta anterior Tem que errar igual você enrolar a última É isso Mas eu posso errar pior Eu também A próxima vez você capricha mais, então Ai, ai A próxima vez você Eu tô bem fusão naquela parte que você enrola a última vez Eu acho que eu sou mais fusão de tudo É no começo Aquelas curvas de alta Do começo, cara É tipo eu andador Faço muito devagar A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 8.4 segundos Tá mais rápido que eu ali Quase toda volta eu olho ali naquele trecho Você ganha 1 ou 2 décimos Essa vez aqui eu passei na zebra Olha, aquele cagaço, sabe? Perdi o tempo Perdi Você tirou quase um segundo, né? Não Naquele trecho eu tirei uns 3 décimos Ah, rodei no hairpin, cara Mas que bosta Esse hairpin também na retomada dele é bem difícil O controle de tração médio é horroroso, cara Mas foi, agora foi porque eu fiz muito fechado Você já recuperou quase tudo que eu ganhei naquela hora Isso Não, não tudo, né? Porque eu estava 18 na sua frente Eu vou para uma nova opção de estratégia Aí eu fiquei pensando atenção aqui na opção E esqueci de fazer aquilo Muito bom 14.27 7.27 Vou parar na volta 17, não sei que volta você vai parar. Nossa diferença com o carro da frente é de 7.0 segundos. Vergonhoso, os caras vão parar e voltar não, só na minha frente pelo menos. É verdade, o carro da frente começou a parar, né? É. Começou a parar. Eu vou nem sentir o gostinho de passar alguém. Não tem problema. Na verdade eu senti o gostinho de passar alguém, mas ele já está me alcançando. Teneu duro. É um pneu duro. Ruação. É. Vergonha, né velho? Tá feio mesmo. Tá feio mesmo o negócio. Volta 10, falta mais 6 para trocar o pneu. E. 2. 2. 2. 2. 3. 2. Vem latigo eu passei. Está muito feio o negócio. Uma coisa que me deixa menos triste é que você jogava bem nessa pista aqui. Então, eu sei que eu estou ruim, mas não é uma questão só minha. Bem pouco. A dificuldade de adaptação, nossa, é o jogo. Você está alcançando o carro à frente há aproximadamente dois segundos por volta. Você está alcançando o carro à frente há aproximadamente dois segundos por volta. Minha melhor volta. É, eu também fiz a minha melhor volta agora. Quase coloquei na primeira curva depois para comemorar. Estou chegando finalmente de novo no Mazequim. Estou chegando finalmente de novo no Mazequim. Estou abrindo o Russell. Estou abrindo o Russell. Estava a 3 e estou a 4.8. Estou abrindo. Estou abrindo. Estou abrindo. Estou abrindo. Estou abrindo. Estou abrindo. Vamos lá. Eu cheguei numa zepinha, quer dizer, eu não cheguei exatamente um segundo dele. Eu cheguei numa zepinha. Quase rodei o refinho de novo. Eu cheguei numa zepinha. Eu cheguei numa zepinha. O Mazepinho me ajudou muito. Ele foi pro boxe e me deu o DRS. Valeu Mazepinho. Tá te retribuindo pelo Qualify. Sim. Eu fiz uma merda, perdi o contato com o Latifi e vou fazer a volta inteira atrás dele. Eu consegui sobreviver, né? Não rodar porque estou no DRS. Cara, esse beck não tão próximo, mas relativamente próximo, um segundo, pra mim foi melhor dirigir atrás do Mazepinho. Eu tinha um... Como? O referencial pra mim pra frenagem nas curvas de altas melhorou. O referencial pra mim pra frenagem nas curvas de altas melhorou. Porque eu tava dirigindo muito tempo só em solo aqui, né? O referencial tá sendo as setinhas, né? Mas... Com o carro na frente, fica mais fácil. Foi da passagem porca no Airpin. Boa, é. Eu sabia que eu não ia... Se eu não passar a série eu sabia que eu não ia conseguir passar de novo. E o Jack me falou, foi ótimo. Ele tá certo. Dudu está fora da sessão. Cara, isso mostra você fora da sessão pra mim e todo o jogo nosso. É, tá. Eu nem preste atenção nisso, mas... Tô a 14.3 de você. É, acho que é... Se manteve depois que... Do acidente. Da última saída ele fez sessão. Não, então. Eu tinha tirado pra 12 e alguma coisa. Só que aí eu perdi tanto tempo atrás do Latif que perdi tudo de novo. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 14.4 segundos. Interessante. O Schumacher parou e voltou na minha frente também. Não. Ah, viado. A gente fez quebrar um bico. Ah. Sério. Puta. Eu vou no box na próxima volta, não. Nessa aqui na próxima. Eu vou ter que nessa. Acho que já dá pra colocar o macio. Sim. E até o fim. É o que eu acho, né. É o que eu acho, né. É o que eu acho, né. Vamos pegar isso. Ah, que bosta. Tentei passar ele, mas eu queria aproveitar que ele tava com um pneu frio saindo dos boxes, mas não deu. Aí você forçou? É, eu forçei. Eu tentei passar por um lado e não deu. Aí eu joguei do outro lado e bati nele. Eu pensei, melhor passar agora, no começo da volta, do que... Do que não, entendeu. Do que ficar a volta inteira atrás dele. Porque eu não sei. Eu vou virar aqui pra ele. Eu tô falando com esses caras. Como sou. Tem a coisa mais chata do mundo nessa pista ainda. Eu fiz a pista. É que essa pista tem muita curva. Eu não consigo pegar e ficar de olho no retrovisor e liberar... Eu acho que ele vai fazer ghost. Eu acho que ele vai fazer ghost, sim. Faz nada, velho. Ele não devia ter feito ghost numa Z-PIN comigo, me fodeu. Cara, o... o... o Jeff falou que tem que parar mais uma vez. Ah, mas acho que dá, velho. Ele tá falando que... Que pra mim eu coloco o pneu novo na próxima e vou até o final. Não, mas agora é duas ou três voltas, né? Na próxima volta. Do fim da próxima. E pense que se você tomar uma volta do Hampton é uma volta a menos. Volta a pouco. O Jeff veio me querer me dar apoio moral agora. O que ele falou? Falou. Vai que você consegue. Vai que dá pra você fazer melhor. Tenho certeza que você consegue fazer melhor que isso. É, também melhor que isso é muito difícil. Ele falou. O roito tá sendo difícil, mas você sabe, você consegue fazer melhor. Você tem talento. Eu falei, ah, é. Fiz uma curva totalmente cagada. O Hairpin. Bandeira amarela. Deu até bandeira amarela. Ah, não. Não deve ter sido ele. Ou pode ter sido ele. Na próxima sessão da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Não, foi alguém que abandonou. É. Não vi quem foi, mas eu lembro não. Acho que é o Tsunoda. É o Tsunoda. Vou pro box. Vai, viado. Caramba. E aí, e aí, ia apertando o docento, que me engrossou. Enfim, vamos ver quanto tempo eu vou voltar atrás da galera. Cuidado com esses pneus, vamos acabar a corrida com eles Bom, pneu soft contra o burro dos caras eu tenho que ir melhor, né? Assim, enquanto durar, né? Isso Ele já gastou 7% em duas voltas 2.6 segundos atrás Ótimo Se pá, eu consigo terminar em 15º Tá que vai Nossa, não é aquela posição, mas... E aí você vê a bandeira azul 1.7 segundos 2.8 segundos Caramba, me faça logo o cricete. Vai dar o que? Não, pra ultrapassar no hairpin. Eu tava querendo... Olha onde eu passei na porsca bruta. É então, mas não dava, tava muito longe. Nossa caralho. Olha lá, o Bottas virou o bolso. Depois ele me passou, claro, mas... Tem uma encostadinha. A diferença à frente é de 1.9 segundos. Tem uma encostadinha. A grande composta. coordinate channels, tem um novo. Tem uma encostadinha negra... Tem uma encostadinha elevada pela tua etapa. Tem um ponto de impacto. Tem um ponto geral que o total, tem uma descalte gì tem muito British. Tem uma encostadinha e umaizaçãoếca e veja. T्rs. O nome do buchema. Vamos lá. Talvez tenha uma chance. É bom que o Russell está na briga com você, né? Isso. Eu não pego o DRS. De certeza que eu estou mesmo no segundo deles. Uma zepinha? Não, eu vou pegar o atalho. Não, tem quatro voltas, é isso? Eu tenho cinco segundos para chegar. Sete voltas. Seis para você. Beleza, é menos de um segundo por volta. Agora o Stroll impossível, 32 segundos à frente. Ah não, peraí. A gente sem rodar, sem fazer merda, estaria na briga do Stroll. Atenção ao meu, a distância de um companheiro de equipe atrás de você. Eu vou de duas vezes, então bati. Eu bati, você não bateu nenhuma vez. Ah não, eu não bati nenhuma vez. Eu bati duas vezes, eu troquei dois bicos. Nossa cara, que cagaço. Passa em cima da zebra. Pois é. Bem, você já está te vendo. Bem, você já está te vendo. Nossa diferença com o carro da frente é de 2.9 segundos. A gente vai passar o mais e-pim. Boa. No último você não chega. É porque a pessoa não abandonou. Ah não, sim. Mas é na corrida, né? Posição de... Até a última volta. Ou até a última curva. Claro que ainda posso rodar, bater de novo, né? A gente vai passar o mais e-pim. A gente vai passar o mais e-pim. Boa. E aí Em combustível para cerca de 5 voltas. Perdi tempo em relação a uma azepina na reproposta. Vamos lá. Bom para fora também. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negócio é ir para cima. Vamos lá. 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 O que é que você tem? Quem? Fazer ping. Ai cara, não sei que eu consigo. Tem duas voltas, né? Consegui! Tchau, Lúcio. Agora eu só não errar. Só isso. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Ele vai pegar meu DRS. A diferença de tempo para o carro da frente é de 31.4 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 25.0 segundos. Deixa passar, Lúcio. Não, não deixei. Já abri. Já está fora do meu DRS. Já abri. Já está fora do meu DRS. Já está fora do meu DRS. Cara, eu virei um bug bizarro no jogo. Como? Os caras viraram o Ghost para me passar e aí eles estão os dois juntos. Verstappen e Leclerc. Vai terminar empatado em primeiro? Não, você não tem noção do que está acontecendo. Você vai ver depois do meu replay, que engraçado. A minha melhor volta. 1.33, 3.79. Faz tempo que não virou uma volta boa. Não, elas passam o banco apatado em primeiro. Tota 70 segundos. Daqui a que chegou na frente do Versailles, eu devo ter ajudado. Deus me livre. Que nem tem uma voz inteira, né? É, metade, né? É, eu tô fazendo minha melhor volta de novo. Meu carro tava um lixo, quer dizer, não, não é que meu carro tava um lixo, eu tava com muito medo de fazer merda. Em combustível para apenas uma volta. Deixa eu fazer minha melhor volta de novo. Vai ser sim. Um, trinta e... Dois e... Oito. Fui, ó. Minha melhor foi um trinta e três e meio, eu acho. Pouco combustível nessa... O que perdeu, eu não tava tão ruim. Ó, o Drive-Rap Day. É. Conseguiu. Outro GP do Japão repleto de...